Olá, sou o deputado estadual Herculano Borges, nascido e criado em Campo Grande, na família toda campograndense, me sinto muito feliz e honrado em hoje estar no Parlamento Estadual, mas nunca esquecendo das minhas raízes, sempre grato a Campo Grande, a seu povo, a sua gente, por tudo que tem proporcionado para mim e para toda a minha família. O meu desejo é que Deus abençoe e prospere essa cidade tão querida, tão especial, que é conhecida como Cidade Morena. Que o Senhor prospere, abençoe e que essa bênção chegue a todas as famílias campograndenses. Parabéns, Campo Grande!